É cara, ser gamer no Brasil não é fácil. Além da gente ter que ter todos esses problemas com a situação financeira do nosso país, o desemprego, a falta de segurança, os problemas de hospital, e todas essas questões que já fazem a nossa vida ser um inferno por causa de político mau caráter que fica roubando dinheiro público, agora nem os videogames estão a salvo. Porque além deles serem muito caros devido aos impostos que a gente já paga, olha só, agora a gente tem a grande novidade que os nossos incríveis governadores que não tem mais nada pra fazer da vida, agora estão querendo tributar jogos eletrônicos. Sim, senhoras e senhores, eles querem meter novos impostos sobre videogames. E pra quê? Pra arrecadar dinheiro pra segurança pública. Olha só isso, é porque eles não têm impostos o bastante pra poder manter segurança pública, né? Então galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White vamos explicar pra vocês essa história absurda, absurda, de governador que não tem nada pra fazer, nada, e fica inventando que impostos sobre videogame vai salvar a segurança pública. Mano, eu não entendo como é que a galera vota pra esses caras. Eu não entendo, eu não entendo mesmo. Cara, é uma vitória pra 10 derrotas, né? Tipo, a gente recém-comemorando que Playstation baixou o preço no Brasil, que o Bolsonaro quer diminuir o imposto de videogame, já diminuiu na verdade, quer diminuir mais ainda, e os caras agora vêm com esse papinho de que eles querem arrecadar tributos para a segurança pública, e eles querem tirar do videogame. A gente vai pagar você que tem um hobby, como você disse, a gente tem vários problemas no Brasil, e aí no seu hobby, na sua diversão ali, quer jogar videogame, eles querem botar ali mais imposto pra gente pagar. Pelo amor de Deus, né, velho? A gente vai passar tudo pra vocês, mas assim, já saibam que isso aqui é um absurdo. Antes da gente explicar essa notícia ridícula, ridícula, nojenta, eu só convido vocês a se inscreverem aqui na Central, clicar no sininho de notificações, pra você não perder nenhuma novidade da Central. A gente posta dois vídeos por dia de diversos assuntos. O primeiro vídeo é ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. E compartilhem esse vídeo, pelo amor de Deus. Galera, é o seguinte, recentemente, em agosto, o governo reduziu o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre consoles e outras máquinas de videogames. Então assim, recentemente a gente teve uma notícia positiva, diminuiu o IPI, sabe? E antes disso ainda, o Senado Federal aprovou uma PEC que tava isentando jogos e plataformas de games do Brasil a pagar impostos. Ou seja, se o game é fabricado aqui, ele não pagava nada. Então assim, a gente acabou de sair de uma situação em que a gente tava com duas notícias positivas de redução de impostos sobre games. Uma é uma redução de IPI, e uma outra é corte total, isenção de impostos sobre games. O IPI já tá em vigor, já baixou, e o Senado, né, aprovou essa PEC, tem que ser votada ainda no Congresso. E aí, se passar, isenta tudo. Tipo, sei lá, Microsoft produzindo o console no Brasil não paga imposto. Então, isso chamaria as empresas pra cá de novo, né? Aí a gente tem essa situação, né, um momento positivo, um momento que a gente pensa, caralho, velho. Finalmente, a administração pública tá abrindo os olhos, vendo como o mercado de games pode movimentar dinheiro, como os jogos são positivos pra economia. Brasil é um dos maiores mercados, né? Somos um dos maiores mercados do mundo em questão de videogames. A gente tem que facilitar jogos aqui, porra. Saca? E aí, o que que me vem? Me vem esses governadores aqui, olha só. Essas pérolas, que tão querendo tributar jogos eletrônicos pra financiar segurança pública. Segurança... Olha que absurdo. Ó, um grupo de governadores tão querendo taxar videogames, tá ligado? Pra poder ganhar dinheiro com segurança pública. A ideia foi discutida no fórum de governadores que teve terça-feira em Brasília. E, cara, a proposta... Eu acho que a melhor parte é isso. A proposta foi apresentada pelo governador Wellington Dias. Ele é o governador de qual estado, você sabe? Piauí. O que que o Piauí tem de videogame, velho? O que que o Piauí vai ganhar com jogos eletrônicos? Olha que proposta inútil. O cara tem tanto problema no estado dele pra tomar conta, o cara vai encher o saco com videogame, velho. Acho que nem é a questão de... De pessoas comprando ou não. Eu acho que é mais a questão, velho, de como o Brasil arrecada impostos, tá ligado? Tipo, a gente tem tanto tributo já em cima de videogame, em cima de tudo, basicamente, né? Porque no Brasil, o que é taxado é o produto, né? A gente já paga imposto de renda, pelo menos quem ganha o valor acima lá da cota lá tem que pagar o imposto de renda. Aí tem o imposto ainda em todos os tipos de produtos. Na comida, você paga imposto. No hobby, você paga imposto. Você vai pegar o ônibus, você paga imposto. Mano, você paga imposto na porra toda, tá ligado? E aí, velho, o cara quer dar mais imposto. Os caras já têm essa arrecadação. E aí eu te falo uma coisa. O dinheiro que o Brasil tem hoje pra segurança pública não é suficiente, velho? O dinheiro que o Brasil tem hoje pra hospitais, pra educação, não é suficiente? Mano, é suficiente. O problema é que os caras não sabem gastar, velho. É corrupção atrás de corrupção, velho. É por isso. Os caras não sabem. Não tem uma gestão decente, tá ligado? Do dinheiro. É tudo roubado ou mal administrado, tá ligado? E aí, como é que faz? Aí quer botar mais imposto pra administrar pior, ainda mais dinheiro. É isso? Pelo amor de Deus, velho. É muito simples. A segurança do Brasil é uma bosta? É. Mas é por falta de dinheiro? Não. Você paga bilhões, trilhões por ano só de impostos, meus amigos. Vocês pagam muito só imposto. E aí, cara, os caras pegam esse dinheiro e fazem o quê? Enfia no cu. Enfia em triplex. Enfia em sítio. Enfia em empresa laranja. Os caras pegam a sua grana, enfiam no cu. Não conseguem administrar direito o dinheiro. E aí dá o quê? Dá na situação do Brasil atual. E aí os caras, ao invés de começar a administrar decentemente, ao invés de parar de ficar com a roubalheira, eles falam que não, a gente precisa de mais dinheiro ainda pra poder salvar a segurança pública. Vamos começar a taxar jogos eletrônicos. É uma safadeza desgraçada. É uma safadeza desgraçada. Mano, Piauí... Mano, na boa. O cara, ao invés de tomar conta do estado dele, ao invés de ir lá tomar conta da população, o Piauí é o terceiro estado com o maior número de queimadas. Ao invés de ele ir lá fazer o porra do estado parar de ficar pegando fogo, ele tá enchendo o saco com videogame, porque quer ganhar dinheiro com videogame. Então, assim, é ridículo. É ridículo. E não é só ele. Cara, o João Dória, o João Dória, o governador de São Paulo, o João Dória, ainda aplaude. Ainda aplaude. Ele tá apoiando o projeto, velho. Eu não acredito nisso. Eu não consigo acreditar. O João Dória, olha o que ele falou. Olha que absurdo que ele falou. Houve uma sugestão para aplicação de impostos sobre jogos eletrônicos. Nos pareceu uma sugestão bem-vinda, já que os jogos eletrônicos, através da internet, não são taxados. Todos os jogos pagam imposto. Não é razoável que o jogo eletrônico, através da internet e, sobretudo, realizado fora do Brasil, aconteça sem a aplicação de impostos. Um dos governadores fez essa sugestão e ela foi bem percebida pelos demais governadores. Bem percebidas, né? Vamos ganhar mais dinheiro? É muito bem percebida essa ideia. Vamos anotar aqui. Pelo amor de Deus, né? Você acha que um governador não vai ver uma proposta de me meter mais imposto e achar que isso é ruim? É claro que não, né? Vocês querem ganhar dinheiro em cima da gente. Então, assim, galera, essa daqui é uma notícia muito perigosa. Vocês têm que compartilhar essa notícia com todos os seus amigos. Por quê? Deixa eu te explicar a proporção que essa notícia pode ter no futuro do país. Olha o que o João Dória falou. Presta muita atenção no que o João Dória falou. Todos os jogos pagam impostos. Não é razoável que um jogo eletrônico, através da internet, não aconteça a aplicação. Ou seja, ele tá falando que se os jogos em mídia física pagam imposto, por que não os digitais? Exato. É aí que mora a bomba. Porque se o cara quer taxar um jogo que é digital, que é só pela internet, um joguinho só pela internet, o que vai impedir ele depois de fazer um projeto de lei pra, tipo, ah, você tá assistindo filme na Netflix, não é? Então, você não paga pra alugar um filme na vida real, então agora você vai ter que pagar pra alugar um filme na internet também. Entendeu? Exato. Agora? Vai ter imposto sobre tudo. Tipo, você vai comprar na Steam, vai ter o preço do jogo mais o imposto do país. Tudo. Tudo que é digital, em tese, vai poder ser taxado por eles. Entendeu? Porque eles vão dar essa desculpa. Ah, se a coisa real é taxada, o digital também pode ser taxado. Sendo que, mano, os dois não têm o mesmo valor. Um é um item físico, real, tocável, mediante fabricação. Porra, o outro é só dados. O outro é só dados na internet. É só uma licença, velho. O cara quer taxar uma licença. Você tem noção que os caras estão querendo taxar dados na internet? Licença. Vocês não têm o que fazer. Vocês não têm o que fazer, seus desgraçados. Porra, os estados aí todos fodidos. São Paulo, segurança pública é uma piada. Vocês fazem propaganda. Eu não acredito. Eu vejo a porra da televisão, parece lá propaganda no cinema, na televisão. Não que a polícia militar de São Paulo é o caralho, é boa, é o melhor estado e tal. É uma piada. Se isso é uma piada, a gente não tem segurança pública em São Paulo, João Dória. Ah, mas eles querem tirar o dinheiro do videogame pra segurança pública lá. Pra enfiar na segurança pública. Refutado. Porra, João Dória. Você vai me dizer que São Paulo não tem dinheiro pra segurança pública? Porra, o que mais tem em São Paulo é dinheiro, caralho. A gente paga trilhão em imposto. E os caras querem pegar dinheiro de videogame. Com a desculpa de... Não vamos inserir esse dinheiro de impostos em segurança pública. O caralho, mano. Vocês já tem todo o dinheiro do mundo. Vocês não sabem é administrar. Vocês tem que parar de roubar dinheiro e investir no povo, porra. Caralho. Eu tô rindo de nervoso, velho. E aí, a única pessoa com decência nessa porra desses governadores aí do caralho foi o governador do estado do Rio de Janeiro. Foi o Wilson Wetzel que soltou o único discurso decente, o único discurso humano aqui. Que foi a seguinte ideia que ele soltou. Isso entrou em discussão. Nós já gastamos demais com segurança. Se a gente continuar discutindo as mesmas coisas, nós vamos continuar colocando mais dinheiro na segurança pública e não vamos obter nenhum resultado. Sensato. O problema é de gestão. É preciso fazer maior integração das políticas, melhorar a qualidade da investigação, criar varas especializadas como estamos criando no Rio de Janeiro. Tudo isso vai dar mais efetividade. não adianta querer gastar mais dinheiro em cima de algo que está ruim. Caralho! Mano, esse cara falou tudo na boa. É gestão, mano. Os caras administram errado o dinheiro. Mano, vamos pegar um exemplo bem bem bom assim em questão da Copa do Mundo Brasil. Quanto que custava para fazer, por exemplo, um estádio da Copa do Mundo aqui no Brasil? Custava X. E aí os caras tinham três, quatro vezes mais dinheiro para fazer o mesmo projeto. Então, por que que no Brasil as coisas custam o triplo, o quádruplo? Corrupção. E é isso que acontece na segurança pública também, velho. Dinheiro tem. O problema é que os caras não usam para o que tem que ser usado. Usa para comprar o sítiozinho, para comprar o triplex, né? Aí é complicado, né, velho? E aí sobra para a galera que tem um hobbyzinho. Quer comprar um joguinho? Você vai pagar agora mais imposto. Mano, é irônico, né? O governador do Rio de Janeiro falando de segurança. É irônico, mas ele falou só verdades, mano. Exato. Só verdades. Não tem que tacar mais dinheiro em cima de segurança pública. Não, você tem que saber administrar o dinheiro. Porque já está indo muita grana para lá. Agora, o cara dá desculpinha que vai trazer mais imposto. Não, mano. Você tem que administrar o dinheiro de vocês. Gastando de jeito errado, mano. É isso. Vocês estão gastando dinheiro de maneira errada. Tem que fazer exatamente o que ele falou. É novas varas, melhorar a investigação. Porra, mano. Você chega nos Estados Unidos, quando acontece um crime, é o que você vê em Ciaçai, é o que você vê naquelas séries lá de televisão. Eles param a rua, param o quarteirão, investigam tudo, põem um monte de equipamento. Aqui no Brasil, se o cara leva um tiro na rua, mano, dez minutos depois, tem gente ao redor, mexendo, passando a mão na carteira, o cachorro está mijando, tá ligado? Não tem a investigação que a gente tem nos outros países, não tem a segurança que a gente tem em outros países, sabe? Então, assim, é ridículo, velho. É ridículo os caras querem meter imposto sobre videogame e me falar que a desculpa é para melhorar a segurança pública. Não. Vocês estão querendo pegar esse dinheiro é para foder com a população mesmo. Então, é na boa, velho. Na boa. É simplesmente ridículo ver isso acontecendo. Mano, nunca aumento de imposto vai ser bom, não importa para quê. Simples assim, velho. O Estado tem dinheiro, sim, para fazer isso. Tudo bem que tem serviços básicos que eles dão de graça e, beleza, a gente paga imposto por causa da saúde. Tá, mano. Mas, assim, não está funcionando, velho. Cadê esse dinheiro? Por que nada funciona nesse país, velho? A gente tem que começar a se questionar também, né, velho? Não é simplesmente pagar e ficar quieto, velho. Aumentar imposto nunca é bom, velho. Se você está aumentando imposto é porque eles estão gastando do jeito errado, mano. Abre o impostômetro aí. Impostômetro é o nome do negócio que calcula o imposto? Sim. Mano, olha quanto que está essa porra hoje. Deve já estar em trilhão, velho. Deve estar ridículo. Não, hoje está em quase dois trilhões. Exato, e aí? Dois trilhões de imposto. Não é o suficiente, velho? Mano, o ano não acabou e já está quase em dois trilhões. E vocês precisam mais ainda, velho? Bom, na boa, velho, não é uma questão de ai, mas um país precisa de impostos para poder bancar coisas básicas e tal. A gente precisa de mais dinheiro. É, mas não do jeito que vocês cobram, né? Deixa eu te explicar. Mano, é uma noção básica de economia, certo? O país, a taxa de natalidade do Brasil, é positiva ou negativa? Eu acho que é positiva. É positiva. Todo ano, tem mais pessoas nascendo do que morrendo. Por exemplo, Japão, você chega no Japão, você começa a ver uma taxa de natalidade que já está muito baixa. Está começando a ter mais velho, não está nascendo gente lá, ou seja, a população vai começar a diminuir. No Brasil, só aumenta. Ou seja, se hoje não ter mais nenhuma criação de impostos, mesmo assim, os caras vão ganhar cada vez mais dinheiro todo ano, porque a cada ano que se passa, tem mais brasileiros. É gente entrando, é gente nascendo, é gente vivendo mais tempo. Então, a gente não precisa de criação de mais impostos. Os impostos que a gente já paga já é o bastante para custear o Brasil por muito tempo. O problema é a administração pública. É governador safado desviando dinheiro. É presidente que fica envolvido em escândalo de bilhões na Petrobras. É a situação que a gente tem. Muito poder na mão do governo ainda. É a administração pública. Então assim, mano, é irônico, mas o governador do Rio de Janeiro está falando a verdade. Ele está corretíssimo no que ele está falando. Vocês têm que parar de inventar novo imposto e começar a administrar decentemente. Então, novamente, não faz sentido você querer tributar jogos eletrônicos para ganhar dinheiro para a segurança pública. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E outra, isso é muito importante, porque se eles conseguem botar imposto em jogos digitais, jogos pela internet, eles vão querer meter imposto também sobre qualquer coisa pela internet. O seu Netflix vai começar a ter imposto. Alugar filme digital vai ter imposto. Spotify vai ter imposto. Tudo vai ter imposto. Porque os caras estão querendo meter e ganhar em cima disso. Então, compartilhe esta notícia, compartilhe este absurdo, proteste, vai na página deles, vai no pessoal deles, empantufa eles com mensagens, mostre que vocês não vão aguentar isso calado. E na boa, a gente precisa espalhar essa novidade, porque senão os caras aprova isso e você começa a pagar muito mais por coisas que você não merece. Isso daqui não é uma coisa física. Isso não é palpável. Isso daqui não teve um material necessário para produzirem. Isso daqui não é tributável, velho. Tributar uma coisa digital dessas é safadeza de vocês. Vão trabalhar e vão administrar o país da maneira que o povo merece seus desgraçados. Então, você que está assistindo este vídeo, qual que é a sua opinião em relação a esta notícia absurda? Deixe ela nos comentários, bora debater e compartilhe ela com seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever aqui na Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção e eu espero que vocês tenham uma ótima... Espero que vocês tenham um ótimo dia. Valeu e até mais.